o que eu sou do probem galera nesse vídeo você deve tá se perguntando por que eu tô aqui no youtube justamente aqui galera eu tô no youtube para explicar para vocês é assim galera tô no youtube para avisar para vocês que terá divulgação de canais hashtag 2 para pessoas que estão com dúvida mano fazer mais de dois meses não faz é muito mais mano faz é muito tempo galera que eu não tô divulgando canais e tipo mano eu pensei assim por que eu não irei divulgar então galera é eu peço que vocês possam meter a meta de 20 likes nesse vídeo para eu divulgar o seu canal os requisitos serão gostaram assim vocês terão que comentar assim hashtag me divulga em segundo lugar vocês terão que deixar 10 likes se não tiver 20 likes eu não irei divulgar beleza galera para as pessoas que ainda estão com dúvidas os requisitos estarão na descrição para eu não ficar repetindo tudo de novo beleza galera mas esse vídeo já vai ficando por aqui se vocês gostaram mano meta de like nesse vídeo eu conto com o apoio de vocês mas galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí